o alô alô ao vive a cores e aí galera como estão como estão iniciando aqui para vocês mas o vídeo loja loja aí do dia 26 de maio naquele esquema enfim a loja atualizou aqui de manhã na já depois que veio o desafio da agência loja mudou assim do nada sem mais nem menos é e continua literalmente tudo que tava aqui ontem vocês podem ver o vídeo de ontem aqui para ver cada item aqui mas o que importa hoje está aqui no final ofertas especiais nova skin renegado sombra aí sim em quatro estilos ainda caraca vamos ver saia das sombras e reivindique o que é seu caraca pra bispo segundo estilo ali em gostei gostei e a mochila raio da explosão show adquirido com sucesso aqui a skin nova a ganha o presentinho do mano microwave player tamo junto vem valeu de coração mesmo ao tela de carregamento que isso que loucura pô da hora muito obrigado mano é microwave é não é máquina de lavar não é ar-condicionado não é a parada lá é pra pra você esquentar pipoca né o microwave e nossa esqueci totalmente o nome português desculpa mas tá aí a tela é de carregamento aí invada agência que você pode presentear o seu amigão aí né do peito agradeço o microwave que eu sei que é um equipamento de cozinha para esquentar alguma coisa só que eu esqueci o nome português mas é isso valeu falou até o próximo a catar tá apoia e votou ela já ditas que vídeo horrível né apoia e votou as ditas fortalecer o projeto aí da conta mais rara do mundo e é isso aí valeu falou até o próximo vídeo e vai vai microondas obrigado tamo junto